Salve Dream Hunters, caçadores de sonhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vai melhor, hoje assim, o negócio vai ser sem muita enrolação, eu já vou explicar pra vocês o contexto. Eu e a Lívia, a gente chegou em São Paulo faz exatamente uma hora e meia, a gente pegou muito, muito, muito texto. Nem tomamos café da manhã, nem almoçamos e agora já são cinco e meia da tarde. Então a gente só vai jantar hoje. E assim, nem as malas da viagem a gente pegou, tá tudo no porta-malas ainda. E a única coisa que a Lívia saiu pra fazer foi ir pra academia e ela já tá lá no apartamento, senão eu estaria gravando a intro lá em cima. Então o negócio é o seguinte, gente, eu vou subir, eu já pedi um áudio pra minha amiga e hoje o vídeo vai ser o seguinte, trolei meu namorado com o áudio de outra mulher. Simples, fácil e eficaz e eu não fiz esse vídeo ainda em lugar nenhum. E eu sei que obviamente vocês estão esperando muito um vídeo que, né, vocês gostam quando eu apanho. Então eu vou dar pra vocês, né, gugudadá, gugudadá. Vocês pediu, gente, vão te dar. Bravo! Eu vou subir lá em cima, tô esperando a minha amiga mandar o áudio pra mim. E ou vai ser com a Alexa ou vai ser com essa câmera escondida, né. Mas a Lívia, gente, eu juro pra vocês, de momento nenhum ela vai suspeitar que eu tô gravando trollagem. Por quê? Um, nos últimos vídeos tudo, mano, eu não gravei trollagem, não tô tentando mais descartar a ideia. Tô deixando ela cair no esquecimento. E dois, obviamente, né, ela não vai imaginar que antes de mesmo comer, eu vou estar pensando em zoar ela antes de qualquer coisa. É aquela história, né, é o sucesso dos vídeos. Ai, 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 Deus, Deus do Senhor. Bateria! Deu meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo, meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo. Bê! Oi! Cadê? Cadê o quê? A gente não, tô te esperando pra comer, você não vai terminar de arrumar suas coisas? Eu vou. Mas cadê as suas coisas? Você não ia buscar? Não. Você não ia buscar sua marca, né? No carro? Não, Bê, eu desci lá, sabe as caminhonetes? Tem duas caminhonetes lá embaixo, na garagem. Eles pararam e fecharam o meu carro. Ai, eu não tô conseguindo nem abrir o porta-malas do carro. Mentira! Ai, daqui a pouco eu vou descer. Tem que ligar e já mandar multa, Bê. É assim, não, senhor? Não, mas eles estão dentro da vaga, Bê. Só que eles me fecharam, porque duas caminhonetes, uma Hilux e outra Maró. Mas mesmo assim, manda multa. Manda multar. Não é assim? O quê? Aqui. Aqui é um prédio. Não, é assim, Bê. Eu vou fazer o quê? Daqui a pouco eu tenho que mudar meu carro de lugar pra eu poder tirar as malas, Bê. E só falta essa daqui. Tem mais mala sua lá no carro? Você só pegou essa? Sério? Tem mais coisa lá? A gente deixou maioria toda no carro, Bê. Ai, que eu peguei... Os tênis, tem casaco seu, tem mais uma mala. Aqui eu peguei só essa copa. E o meu eu só subi, acho que só a mochila do computador. O quê? Ai, ai, não sei, hein? Não sei, hein? Ai, ai. Oi, bebê, saudades também, como você tá? O que é isso, Bê? O quê? Quem é? O que é o quê? O que é isso, o quê? Tá se fazendo de sonsa? Nessa hora? Perguntando o quê? Quem o quê? O que foi esse áudio? É vídeo, Bê. Que vídeo, gente? Deixa eu ver o vídeo. Oh, sim, deixa eu ver o vídeo, Bê. Tava aqui, eu não falei pra você que hoje eu queria no máximo gravar um TikTok. É um TikTok. Ah? É, foi exatamente isso que eu falei de ouvir. Foi exatamente isso. Oi, bebê, saudades também? Bê, era um áudio, sei lá, de uma menina no TikTok mandando mensagem pro namorado, alguma coisa assim, Bê. Gente, você viu isso? Olha, eu tô passando aqui, olha isso. Por que você ficou nervosinho, então? Por que você ficou mudando, fazendo isso com o celular? Não é vídeo. O que eu tô vendo? Você acabou de abrir o TikTok. Não, eu abri agora, Bê. Eu já tava vendo. Você nem tava olhando pra cá, como você sabe que eu abri agora o TikTok? Você acha que eu não percebo, né? O que você tá falando? Mano, só falar, mano. Qual que é o problema, mano? Eu tava assistindo aqui que eu acho o vídeo do TikTok pra você ver? Acha! Deixa eu ver. Pode achar. Eu quero ver, fiquei curiosa. Não, você vê. Calma, mano. O que você tá falando assim? Eu vou achar. Eu tô oferecendo. Tá, tá ótimo. Então fala direito comigo. Acha, meu amor, pra eu ver. Nossa, mano. Cadê? Tô subindo de novo. Nossa, velho. Atualizei o negócio, subiu. Você já tinha passado todos que você tinha visto. Não tinha passado todos, mano. Quando você atualiza, sobe, você já subiu todos que você viu. E você atualizou. Porque era numa metade de um vídeo desses, mano. Não era no começo. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. Você vai falar ou não? Com o que você tá falando? Era vídeo. Você jura pela sua mãe? Por que eu vou ficar jurando pela vida da minha mãe? Ela já não tá bem. Você sempre faz isso. Mas você sempre faz isso. Faz isso o quê? Quando você tá certo, você não jura por tudo? Você jura? Eu juro que eu não tô nem entendendo o que você tá falando. Você tá nervosa, B? Você que tá nervoso, né? Eu não tô nervoso, cara. Deixa eu ver, gente. Já acabou o assunto, mano. Já acabou o assunto. Não tem nada. O que que era esse áudio, gente? O que que era esse áudio? O que que foi? Vai ficar me olhando com essa cara? Tá pensando uma desculpa? Uma outra desculpa? Toda hora é isso. A minha palavra, a primeira coisa que eu falo, eu não me conto. Aí eu tenho que ficar inventando alguma coisa plausível que na sua cabeça faça mais sentido do que a verdade. Me mostra o vídeo, brother. Eu já atualizei o negócio. Olha aí, tem um jeito de você descobrir os últimos vídeos que você viu pelo TikTok. Como é que faz? Eu te mandei. Então eu acho que eu vou ser. Não, vem aqui e faz na minha frente. Por que você não quer mudar o seu celular? Oxi. Porque é meu? Eu cansei de reagir, de ser uma pessoa agressiva. Acabei de pegar quatro horas de trânsito. E eu não tava junto? Você tava dirigindo? Não importa. Você tava dormindo com os cachorros, mano. Que dormindo, velho? Que dormindo. Eu não dormi nem o momento. O tanque ficou em cima de mim. Eu tô cheio de dor nas costas, mano. Ainda fui treinada. Bom, resumindo, mano. Não é nada. O que é isso? Acabou. Você não vai falar, gente? Você promete que não é nada? Você jura? Não. Você acha que eu sou otária? Que eu nasci ontem. Que eu não percebo. Que eu não te conheço. E o que que tá acontecendo, então? Vamos lá. O que que tá acontecendo? Você ficou nervoso na hora que você escutou o áudio. Eu fiquei nervoso. Ficou. E você tentou disfarçar. Só que você disfarça mal. Eu disfarço mal as coisas. Você vai ficar repetindo o que eu tô falando? Não, velho. É que eu assim, vamos lá. Primeiro, é uma amiga minha. Não, quem começou com história? Quem começou mentindo? Por que, mano? Quem começou mentindo? Quem começou mentindo? Por que que você tá fazendo? Parece uma tartaruguinha raivosa. Por que que você mentiu, velho? Porque pra mim era mais fácil pra ele falar que era um vídeo do que pegar, começar... Mais fácil mentir do que é falar a verdade. Não, não é mentir. Eu tava realmente vendo vídeos pro TikTok. Você tá mentindo de novo? Na minha cara, velho. Que que você quer que eu faça? Você vai ficar rindo? Mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma. Eu vou te mostrar. Calma, não precisa vir assim pra você não bater. Você quer apanhar? Vamos lá. Deixa eu ver, gente. Eu não posso ler pra você? Não, não pode. Porque você inventa. Ah, eu vou inventar uma narrativa agora, lendo. Óbvio, velho. Lendo. Sua mente é assim, cara. Minha mente é assim como? Você sempre arruma uma tutuva. Bom, enfim. Você quer que eu leia ou não? Não, eu quero ler. Deixa eu ler. Eu leio então aqui do seu lado. Pode ser? Você olhando pra tela? Por que você tá fazendo isso, velho? Eu tô me propondo a te mostrar. Eu tô me propondo? É. Como se isso fosse, não fosse obrigação sua. Depois disso que eu escutei. O que que você escutou? Você tá com saudade de quem? Nossa, velho. Quem é o bebê da vez? Mandei assim. Oi, amiga. Tá bem? Deixa eu ver. Eu tô lendo pra você, mano. Deixa eu ver. Eu leio. Pode ser? Não tira da minha mão. Eu imagino se fosse ao contrário. Imagina. Ah, um cara falando saudades de bebê pra mim? Eu vou ser... Mano. Calma. Mano. Mano, não deboche da minha cara, velho. Eu não tô rindo de que eu tô feliz muito. Vamos ver juntos? A Ana. Você conhece a Ana, né? Aninha, tá bem? Oi. Meu amor, consegue me fazer um favor? Meu amor? É. Ela é minha amiga há mais de 10 anos, né? Eu nunca fiquei com ela. Então, ela é minha amiga, minha amiga mesmo. Vou trollar a Lívia. Preciso de um áudio... Ai! Ai! Calma! Agora você vai terminar de ler. Preciso de um áudio assim. Abre aspas. Oi, bebê. Saudades também. Como você tá? Consegue me enviar? Nossa, mano. Esse lugar aqui novo vai virar o centro. Mano! Você não vai procurar mais as câmeras de agora em diante? Mas a gente não ia gravar nada. A gente tá de séria. O que você fez disso? Também. Como você tá? Nossa, mano. Não, não, não. A gente já conversou sobre o AB. Isso aqui é o sucesso dos vídeos. Você já sabe disso. Chega. Mano, depois do dia longo que a gente teve, você ainda vem fazer graça, gente. Eu me alimento. Vem fazer graça. Eu tô deixando de gravar, de te zoar. Por pena de você. É, ué. De chinelo. Não. Eu me alimento. Eu me alimento. Para de se esconder. Eu me alimento. Você já vai achando na hora de zoar os outros? Eu me alimento da ingenuidade das minhas vítimas. Aham. Você vai fazer o quê? Eu me alimento de chinelada na sua vida. Poder, mano, isso é isso aí. Você vai ficar envolvendo o terceiro. Ah, bebê, pá, ó. Eu tô falando pra você, mano, ó. Eu tô falando pra você. Eu vou ficar parado aqui, até porque eu não tenho pra onde eu ir. Mano, ó. Você vai ver o que eu vou fazer. Agora você aguarda, tá? Agora você aguarda. Você vai fazer o quê? Vou fazer o quê, o quê? Você vai ver, meu filho. Saudades também, bebê. Ah, ó. Ó, ó. Muda da voz. Sem vergonha.